Quando você coloca um policial na polícia militar, isso não é uma crítica minha não, sem um teste de redação, às vezes por causa disso, lá na frente ele vai ter muita dificuldade em formar no curso e até passar em uma prova de sargento. Porque você entra no concurso sem redação, você fala, estou bem, entrei sem redação. Só que no próximo ano você tenta o curso de formação de sargentos, tem lá a prova de redação, você já não consegue, porque fazer uma redação demanda tempo. Olha o que é testado, raciocínio lógico, argumentação, visão do mundo e domínio da língua portuguesa são algumas delas. Quando você está fazendo uma redação, você é testado em vários aspectos, não é um aspecto só, são vários. E aí você fica com uma visão melhor de mundo, quando você absorve uma ideia e expõe aquilo no texto dissertativo. Por essa razão, saber escrever um texto dissertativo é fundamental para obter sucesso nessas ocasiões. Para você obter sucesso, você tem que conhecer o tripé da competência. Só passa na prova se você tiver conhecimento. Isso aí, realmente com 18, 19 anos, uma maioria das pessoas já tem uma opinião muito bem informada sobre alguns assuntos, isso é fato. Mas a pessoa ter conhecimento não adianta, porque ela precisa juntar com a habilidade. Ela tem que fazer aquilo ali se transformar em algo palpável, ou seja, um texto. Para isso, é claro, se junta a outra parte do tripé, que é a atitude, ou seja, o querer fazer. Você precisa querer fazer. Então, fala a verdade. Você talvez, das pessoas que estão assistindo a live, você seja daquele grupo que só fala em fazer. Mas você não quer fazer no momento que a gente pede. Então, o aluno está lá e está sempre me enrolando, né? A gente chama de procrastinador, mas ele mesmo não se denomina um procrastinador. Ele tem o conhecimento. Não transforma em habilidade, porque ele não tem atitude. Então, vamos lá.